Agora vamos penalizar aqui no Tenal da Azazô, aqui rapidinho. Acabamos de mimar do Aeroponto Nacional de Brasília. O Tenal da Azazô é destinado pelo GDF, governo do Distrito Federal. E... E... Vamos realizar um pouco o movimento hoje. Vamos realizar um pouco o movimento hoje. Mostrar aqui como é que está o movimento hoje. Vou tirar umas fotos. Vocês podem perceber que a aviação Piracicabana que predomina aqui no Tenal da Azazô. Vamos finalizar. Vocês podem perceber que eles usam o mesmo modelo de ônibus. Vou gravar aqui rapidinho aqui. Vocês podem perceber que o... A pesca que é o mesmo modelo de ônibus é o Marco Polo. Vocês podem perceber que é o Marco Polo e Cedras. É um país da terra. Acho que tem nem as de Amazônia não está aqui que o modelo de ônibus é o mesmo. O movimento é intenso. O movimento é intenso. Vocês podem estar percebendo. O movimento é intenso. O segundo dia todo. Daqui a pouco a linha 102-16 vai sair. Tem ali os... Os zebrinhas, né? São os chamados carosamente aqui em Brasília. São as chamadas de transporte vizinhas. São as chamadas do Tenal da Azazô. E vão lá para os três bairros aqui do 10, né? Da Azazô e da Azazô. Da Azazô e da Azazô. Né? Vocês chamariam de Zona Azazô e Zona Norte. Vou mostrar aqui rapidinho. Um pouco mais da zebrinha aqui. Aqui tem estacionamento. Aí, ó. Como que é a zebrinha aqui, ó. Aqui nós chamamos de transporte vizinhança. Mas também carosamente zebrinha porque... Elmas zebrinha. Vou aproveitar para mostrar um pouco do movimento. Enquanto ao... Vocês podem perceber as piadas que acabamos no mesmo dia de onça. Vocês sabem que vai para o aeroporto. E aí vai para a sobradinha. Para quem não sabe, a sobradinha é um... Uma das cidades dela. Uma das cidades satélites, né? E que a margem zebrinha é 0,6. 0,20. Mais um pouco, ó. É o mesmo modelo de ônibus. Tem um estacionamento, ó. Que é rapidão. Mas de ir para o metrô, Tem um estacionamento de ônibus. Tem um estacionamento de ônibus. E... Tem acessibilidade, né? Tem... Mostrar melhor aqui, ó. Aqui tem um estacionamento de ônibus. Aqui tem um estacionamento de ônibus. Aqui tem um estacionamento de ônibus. Tem acesso ao metro D. É... Esse aqui é rapidão que eu já tenho algumas fotos. Né? Assim como é um estacionamento de ônibus. Tanto faz, né? Mais um pouco do movimento, ó. Vocês podem perceber que está molhado, porque choveu, tem panco para sentar, para a gente ficar esperando, e assim, não vou mostrar muito aqui não, que o modelo de tronozão é o mesmo, então é só para registrar um pouco de movimento, só para registrar um pouco de movimento, mas eu ir para o metrô, aí tem um estacionamento, aí do outro lado também tem um estacionamento, e a empresa aqui é Piracicabana, vou passar aqui rapidinho, mas é um brilho curto, eu tenho umas coisas para resolver, ainda hoje, estou nessa correria, mas é só para registrar mesmo, eles usam o mesmo modelo de tronozão, então não... Ali tem a zebrinha, como eu falei, linha 31, eu vou explicar para vocês aqui rapidinho como é que funcionam as linhas, transportes vizinhos, nós chamamos de zebrinha, a seguinte, a zebrinha, ela é antiga, 11 é novo, mas ele é antigo, ali vamos para o aeroporto, é o que nós pegamos para ir, daqui a pouco ele está saindo para ir para o... e vou explicar como é que funciona. o aeroporto tem a zebrinha, da carroceria Caio, motor Mercedes, e o... e além que vai fazer é W3 Sul, W3 Norte, W3 Sul, W3 Norte, L2 Norte, Explanada dos Ministérios e L2 Sul, depois Passapé, a Avenida L2 Sul vem aqui pra cá, né? Mais um pouco de estacionamento, ó. E tem esse zebrinho aqui. Só que é o seguinte, essa zebrinha, esse transporte vizinhoso aqui, ele só funciona só de segunda a sexta-feira. Aí o canal viajante é assim, como é que faz pra ir pra LW3 Sul, LW3 Norte, L2 Norte, L2 Sul? É... no final de semana. É só pegar a linha 106.2, que é um 11 maior, né? E ele serve como que é, só que ele não vai no... faz pra nada, porque a esplanada fica fechada. Poucos 11 passam no final de semana. Então essa é a linha 31. Passar um pouco de movimento pra vocês, ó. Mais um pouco de transporte vizinhoso, vou transizar daqui a pouco, vou pegar o metrô, porque eu tenho que ir... tenho que ir pra casa. Aí o 102.6 tá saindo, essa é a linha 006, que é pra dar preço também. se não tem muita... não tem muita diferença, né? A linha 32, eu vou explicar que é a linha 32 aqui. A linha 32 faz sentido contrário da 31. A linha 32, ela faz... é 2 sul, é 2 sul, é... é 2 sul, esplanada, é 2 norte, dá pro 3 norte, e dá pro 3 sul. Aí quando vem pra dá pro 3 sul, vem pra cá, ó. Ela faz a linha oposta. Aquilo ali vai pra dá pro 3 sul primeiro, e esse aqui vai pra... é 2 sul primeiro. Então, vou finalizar agora. Quero que você que assistiu esse vídeo, tá? Não, muito obrigado. Você que... É, eu vou finalizar aqui na porta do metrô. Eu peguei o metrô agora, que eu tenho que ir... voltar pra minha casa. Levanta pra trás, eu vi ainda hoje também, ó, eu tenho um banco pra assinar e vou finalizar aqui na porta do açúcar. Muito obrigado. Você que assistiu esse vídeo até o final. Então, eu sei... Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até o final, e muito obrigado você que... é... acompanha essa... essa... gravações de hoje. Muito obrigado, e até a próxima.